Mais um objeto foi registrado nesse final de semana. Segundo informações, homens carnearam uma vaca na fazenda São José, à beira da RS 717. Os meliantes abandonaram, no local, três cavalos e fugiram. A brigada militar foi acionada após comunicação de funcionários da fazenda. Buscas foram realizadas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.